Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete. Agora sim, começando o plantão de hoje, obrigado pela sua audiência. A gente fala que um micro-ônibus e um carro se envolveram em um acidente na Avenida Tiradentes, aqui em Mococa. Um curto-circuito atingiu um caminhão-tanque no bairro Jardim Boa Esperança, em Tambaú. Uma moto Factor preta foi furtada no bairro Manacasa, em Mococa. E agentes da Dizy conseguiram prender um homem de 34 e 39 anos vendendo drogas no bairro Santa Terezinha, em Santa Cruz das Palmeiras. Esses são os destaques que eu te convido a conferir depois do intervalinho. Estou esperando você. Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete. Para picapes e caminhões, autorizada Capanema. Bom atendimento e bom preço. Bom de obra especializada. Avenida Cristóvão Limaguedes, 1527. 3, 6, 6, 5, 15, 80. Perpétuo socorro, o alto peça. Em Mococa. A gente já volta do intervalo trazendo imagens de um incêndio que aconteceu em um caminhão por volta das 21h15 da noite de sábado. Esse curto-circuito atingiu o caminhão tanque na rua Rui Barbosa, no Jardim Boa Esperança, em Tambaú. Olha as imagens causadas pela destruição. Segundo as informações, o veículo estava parado. Quando aconteceu o curto-circuito, ninguém se feriu, graças a Deus, né? A equipe do Corpo de Bombeiros de Mococa foi acionada. Porém, o Luizinho, da Defesa Civil, fez todo o trabalho lá de combate a esse incêndio. Ele e o motorista do caminhão conseguiram controlar as chamas. Olha a destruição que ficou ali, a parte frontal do veículo, né? A gente espera aí que, pelo menos seguro, o condutor tenha, né? Triste a gente ver essas imagens aí do acidente. Olha, uma motocicleta foi furtada no bairro Manacasa, em Mococa. A gente traz as imagens pra você já ver como foi esse furto, tá? Nas imagens é possível ver um rapaz passando ainda com um pouco de chuva. Ele sobe na moto e em menos de um minuto sai correndo e empurrando a motocicleta, tá? O dono da moto é um pai de família e tem uma filha, usa a motocicleta pra levar a filha na escola e está desesperado atrás dessa moto, tá? Se você tiver informações, acione a Polícia Militar através do 90. Olha que triste. A gente vê as imagens que mostram exatamente o momento desse furto que aconteceu ali na região do Manacasa, bairro Manacasa, aqui em Mococa. E agora a gente fala que agentes da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Casa Branca surpreenderam dois suspeitos de 34 e 39 anos vendendo drogas no bairro Santa Terezinha e Santa Cruz das Palmeiras, tá? Ao serem abordados com um dos rapazes, foi encontrada uma porção de cocaína e uma de maconha, com o outro três pedras de crack. No local em que eles escondiam as drogas, outras 26 porções de cocaína e 30 pedras de crack foram encontradas. Os suspeitos que são primos e já possuem passagem por tráfico de drogas, receberam voz de prisão e foram conduzidos para a base da DISE, onde estão à disposição da Justiça. A gente segue acompanhando e traz mais detalhes para vocês desta ocorrência em breve aqui no Plantão Policial. Bom, um acidente deixou uma vítima leve após a colisão entre um micro-ônibus e um carro de passeio na saída do Morro dos Cachorros, próximo ao trevo de acesso ao bairro Jardim Botânico, em Mococa. De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária, um micro-ônibus que estava sem passageiros colidiu contra o automóvel. O condutor do veículo de passeio foi imediatamente socorrido e encaminhado ao pronto-socorro de Mococa, onde foi classificado como vítima leve. A Polícia Militar realizou o teste de etilômetro em ambos os motoristas e os resultados foram negativos para a ingestão de álcool. As causas do acidente estão sob investigação. Aquele trecho ali quando chove é muito complicado. A gente tem as imagens do momento desse acidente, que a gente fez a cobertura no local lá. Vamos conferir. A gente está acompanhando aqui. O Fiat Uno foi atingido por esse ônibus. O ônibus tentou desviar de uma moto, que é vindo a tirar dentes, e acabou acertando. E aí o Fiat Uno, a vítima teve um trauma na cabeça, foi conduzida pela equipe de socorro. O Fiat Uno foi atingido por esse ônibus. O Fiat Uno foi atingido por esse ônibus. Mais uma terça-feira, a gente encerrando por aqui A gente se encontra a qualquer momento aqui na TV Direta, viu? Eu espero vocês! Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete Perpetuo socorro, auto peças Acessórios, humilha e a pintura Tudo em acessórios para picapes e caminhões Autorizada Capanema Bom atendimento e bom preço, bom de obra especializada Avenida Cristóvão Limaguedes, 1527 3665, 1580 Perpetuo socorro, auto peças Em Mocorca Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete E aí